Fala galera beleza seja todos bem-vindos a mais um vídeo galera tô aqui com os porquinhos galera vocês podem ver que eu tô com um reboque todo destruído galera aí e depois vou bater uma água nele lá na nossa fazenda eu coloquei o chiqueirinho lá como vocês viu galera e eu vim para cá galera eu vim aqui para outra cidade eu tô voltando já né então não então eu tô trazendo uns porco aí vamos começar a mexer com porco também né galera o Ronaldo eu acho que eu já vou ter uns porco aqui eu já peguei uns maiores aqui que o Ronaldo tinha falado para mim que ele tava querendo galera eu peguei uns fiatão para nós que é mais barato né começar a engorda deles e soltar lá naquele bicho aí na no nosso e como que eu posso falar nosso chiqueiro né e soltar o bicho lá bom então bora aí né já tá metade de caminho andado aí pelo menos né e levando lá para casa esses porco aqui tem que melhorar acho que tem que ver como que eles estão vontade de saúde jogar lá no chiqueiro e comprar um pouco de alimento lá para eles lá ação já tem lá para eles e deixar 100 porcento e vender e agora subir aqui galera É isso aí galera, nós já está chegando aqui Uma nossa civilização agora Bora lá para nós fazermos Nós já está aqui no Corral do Uvo Corral, que nós sai por aqui Quando vai para fora da cidade, vocês já sabem Nós passa por aqui Quando está passando aqui Vamos entrar aqui na ponte galera Vamos entrar devagar aqui Bora Bora acelerar aqui Vamos Eita, será que não arroscou? O que deu aqui galera? Aí, passou A gente está acelerando aqui agora galera Opa, vamos ver que quase caímos no rio Vamos entrar Cortar aqui pela que vai de dentro Saímos aqui no Campira galera Vamos subir o topzinho ali do Do Kiko agora Vamos acelerar Já está por aqui também Só não está nos Nós vemos a sintonia de rádio Bora acelerar aí Se encontra Subir aqui A trem que chacoaia galera É isso aí, compramos esse reboque galera Conhecido meu de outra cidade lá Conhecido meu de outra cidade lá É amigo do Tião lá Amigo que prestou o 112 aquele dia Carretinha está bem velha, está bem descascada Suja Mas umas carretinhas que eu estou pagando barato Então para mim compensa bastante Isso Eu vou lá, busco Estou trazendo umas carguinhas de porco aí Está leve hoje Eu vi também que essa carroceria aqui Eu consigo carregar galinha Já vou estar trazendo minhas galinhas aqui Para O nosso galinheiro novo Eu tenho que tirar lá de baixo Aqueles galinheiros Vamos abrir campo lá O que vamos estar fazendo Já correria nesses animal aí E vamos que vamos Carretinha Depois eu vou estar mostrando para vocês lá Para que for descarregar Para as portas A gente vai descarrega tudo certinho Coloquei um chiqueirinho aí Pequeno lá para o visório Para enquanto galera Só porque eu já tinha encomendado Esses bichos aqui O Naldo também Recomendou comigo Então Para ser mais rápido Peguei uns filhotinhos O Naldo está criando Também por enquanto Está virando aqui Agora Já estamos passando aqui Pela prefeitura Agora Já está entrando aqui Já está entrando aqui Nesse balão Ela está ficando bonita Galera Ela está crescendo aí Bora Acelerar Não pode desanimar Aquele mesão está aqui Hoje nós Praticamente usamos a cama dele Estamos aí já nos dias Chegando de manhãzinha Isso aí Já está passando Os caminhos Nossa Já estamos Praticamente na nossa fazenda Eu tenho que ir meio devagar Para ver se vai Não enroscar também Opa Passar para cá Eu vou estar soltando eles lá Galera Ver como está a saúde Aí depois a gente Acaba É Depois que tiver 100% O Nacinar vai lá Negotiar com o seu Naldo Tá vendo que não é A entrada fazendo Estamos aqui fechados Bora abrir É isso aí galera Passamos ali Tá dando um pequeno bug na cerca Não está abrindo Agora lá Vou estar indo lá Descarregar É isso aí galera Estamos entrando aqui já Vamos direto lá Para o curral Falei para vocês Lá já está com ração Nosso trigo Já floriu Depois tem que vir Dar uma olhada Na lua Aqui Foi o O meio Que deixou Para a gente Desviar aqui Desviar aqui Desviar aqui Espero que não enrola Não enrola Não enroscamos galera Passar aqui Vou ter que tirar O Valmet Hoje o funcionário Não apareceu Eu tenho que descarregar Aquele cabinho É lá que entra Beleza E lá para o fundo do lago Eu vou mostrar Um pouco das Funcionalidades Dar uma ré Aqui Eu só não quero Passar aqui Galinha O galinheiro está aí Eu tenho que ir lá Buscar as galinhas Para também Estar Produzindo tudo Aqui mais perto O ovo Tudo eu vou tirando Daqui Colocando ali Eu acho que eu vou Ali para o fundo Na grama Virar Parar de ré Que está soltando Eles aqui Vou manobrar aqui Como tem espaço Eu podia fazer Um pátio Vamos dar uma manobrada Por aqui Agora que eu não sei Se ela vai descarregar Com a ré Vamos testar Ainda não testei A carreta Da nova Vamos dar ré Aqui E galera Opa Dá para nós Abrir lá atrás Ainda vai estar Descarregando os porcos Abre a porta Tudo Consigo até Carregar as galinhas Do seu carretário Galera Top demais Tomar uma ré Aqui para ver Se vai É isso Descarregar aqui Vocês estão Com a saúde Ainda no zero Comprado agora Assim que ela Bater 100% A gente já Vai estar Comercializando Eu vou estar Esperando aquelas Tem mais Porque ela Tem mais Tem oito E tem dez Depois eu vou estar Comprando mais uns porcos Ainda Criando Deixar lá A porta Lá atrás Vamos ver Como que está A ração Para eles Preparar o caminhão Aqui na frente Desligar ele Acabou cortando Aqui tudo Capim Se laxa Esse capim Ele tem que estar Levando ração Lá para os Bichos Comprado Quatro mil litros De ração Vamos ver Se a gente come São as batatas Aqui Aparece batata Você está doido Mas é isso aí Está trazendo água Também Aqui para eles Tudo Galera Acho que ele vai Precisar disso Também Mas é isso aí Galera Estamos aqui Abastecendo o trator Com água Levar lá Para os Perk Peguei o Hallmet Ali Acelera Para nós Estar lá Descarregando Essa água Já coloquei Ração Esqueci De dar comida Vai estar Campão Aqui Agora Para a gente Tirar Bastante Palha Aqui Ali está O carregador Do palha Vai estar Fazendo Pegando Capim Para fazer Silagem O Permesão Está ali Agora Parar aqui Para descarregar Essa água Também Precisa Vai dar Para descarregar Aqui Não Seguindo Para frente Descarregar Para descarregar Para descarregar Para descarregar E aí galera, vou manobrar aqui né, sem derrubar o galinheiro novo e até tem que ver se aqui vai precisar de água e depois eu já começo a trazer um pouco né esse galinheiro também É que no galinheiro não vai água nada, então já vou até deixar um pouco cheio, essa carreta tá ali com os fominhos ainda de palha né, depois a gente tá tirando ali, logo a gente vai começar a puxar o grão aqui É que tem lá em cima também o milho né, então tive saída logo logo o Messi, depois tem que ir lá comprar aquela coletadeira com o Rafa, ver se o MD vai ficar com esse caminhãozinho aí, eu vou tá negociando aí Vou parar aqui ó, vou deixar ele enchendo aqui, vou deixar esse tanque cheio galera, o Rafa aqui já tá sem água também Vou descarregar aqui Vou dar uma manobradinha aqui pra gente tá só ver se a gente consegue sair, né tá bem em cima do ícone E aí Dois mil anos depois O nosso LP tá aqui nas palhas Ainda não tem, né Mas bora lá Vou tá parando ali galera, agora vou pegar a mangueira ali, lavar ele pra vocês verem como que tá a carreta E aí que nós descarregamos o porco né, dá uma lavagem nela aqui E aí já vai lá buscar as galinhas daí com a galinha, pra lavar o fenêmer também Aproveitar que tem um lavador aqui ó, a rampinha ali né Bora parar ele ali agora Depois tem que tá lavando esses maquinários, guardando Parado, agora vai demorar um pouquinho Vou pegar a mangueira aqui Vou pegar a mangueira aqui Vou pegar a mangueira aqui Vou jogar aqui nele Lavar primeiro o fenêmer Vamos comprar uma mangueira bem grande aqui ó Terminando de lavar ele aqui O fenêmer ainda fica um gatinho aqui, uma carreta Bem já descascadona, ludiado Tem que tá fazendo uma reformada aí né Não dá muito pelos matos, não adianta Bora lá Começar a fazer o transporte das galinhas Fazer dos galinheirinhos lá pra cá Ver quantas viagens vai dar Não sei quanto tá cabendo aqui nessa caeta né Mas hoje a gente já começa a tá trazendo elas A gente tá passando A gente tá indo lá pra nossa sede Onde tá ficando agora a casa do boi O mapa nós mudamos a água aí Agora ela tá diferente Ficou melhor agora, um pouco mais realista Vamos aí com os galinhinhos na direita Aqui é uma espécie da prefeitura Que ficou na nossa terra né Nós vamos deixar Agora acelerando lá esse caminho Pelo da correria de sempre A saída da nossa fazenda lá era sempre por aqui né galera Vou pegar uma olhada como tá o milho lá Logo nós vai ter Tá comprando a colheitadeira aí Pra nós já começar o plantio lá Vamos ver se o Rafa ajuda a gente aí Ou o Keto também Colher o nosso tribo Eles mandam pelo menos o funcionário lá Colher o Rafa né Mas vamos acelerando Olha o lugar A máquina vai estar em dois Aí já é mais Primeiro agora eu acho que já vai Vai estar colhendo O filho né O plantado primeiro Que é o milho safrinho A hora que eu começar o trigo também Aí é correria porque é palha Mas tem que tirar tudo do campo né Agora nós vai estar usando bastante agora Vou subir o topzinho aqui A direita Então é esse aqui né galera Só tá indo pro Pro rumo do top ali O PNM aqui já aguenta né Já chega acelerando também Dá uma reduzida aí Vai sobe Agora eu tenho que pegar pra esquerda Um lugarzinho bem complicado né Estrada Tá muito boa Tem que tomar cuidado pra não cair lá não Se ele descer acelerando aqui Cair lá no rio Acertamos aí ó Capinho que não falta Tem capinho pra todo lado galera O PNM já está com os campos bem grandes então É ver aí Ver o que vai dar dinheiro Depois ver aí se alguém vai ter a fábrica de Também pra Tá fazendo farinha né E levando lá pra cidade né Nosso milho aí já está Bem alto galera O PNM vai estar entrando aí pra colher Eu não vou estar fazendo silage com esse aqui né Eu fiz silage aquele outro lá que estava lá no meio Então aqui já vou estar colhendo é para as galinhas mesmo Os dois campos Plantado tudo aqui na correria no mesmo dia Mas consegui plantar ainda Vou estar indo lá na frente virando Parando aqui no galinheiro Tá tirando as galinhas daqui né Tá tudo cheio galera Essas galinhas Pensa nos bichinhos que reproduz Vou levar pra lá Depois o que não estiver reproduzindo Eu já vou estar Levando né Ficando mais com os filhotes Tá entrando aqui no pátio E virando aqui pra nós estar em andar Depois eu tenho que vir buscar aquela carreta ali Buscando os ovos Se tiver ovos ali também Pra estar armazenando lá Daí eu vou tirar esses galinheiros daqui Eu não sei se eu vou continuar esse campo aqui Vou colar lá no outro também né E tirando aqui eu consigo colar ele lá naquele E vai até lá no fundo lá Isso aí Parando aqui já Vai galera Vamos tá carregando as galinhas Começar a levar lá pro Outro Barracão galera Quanto as galinhas vai cabendo nessa carreta Ainda não sei galera Enchemos o reboque galera Olha aí como ficou a carguinha de galinha Tem pintinha Pra trás ele não consegue encher tanto né Mas já deu quantidade de galinha né Opa Vou virar aqui Vamos tá levando lá agora O primeiro carregamento Agora aqui de noite Estou acontecendo já né Vamos Tomar cuidado aqui galera Pra não tá passando por cima do nosso milho né Agora tamo com a carga de galinha Só a carreta Pegar porco adaptado pra galinha Gente quando você compra lá o cara já Já tinha Já tinha falado que ele transportava lá né É por isso que eu acabei comprando né Depois nós vai tá voltando aqui Trazendo Buscando mais né Lá tem que tá Lá tem que tá Manobrando de ré Entrando lá dentro Vamos ver se nós dá conta né A carreta é comprida Devagar aqui Porque nós não podemos tombar essa carga Carga viva Mas nós não podemos demorar muito também Senão os bichinhos morrem dentro né Então tem que acelerar agora Subindo o top aqui E acelerando Vamos tá levando as galinhas tudo pra lá Tirando os galinheiros depois Ali provavelmente vai dar umas 4 viagens de galinha já Tem bastante né Vai ter bronca aí na carreta Depois nós vamos ver lá Quanto que deu em cada viagem né Entrar devagar aqui Bora acelerar ali Nemezão top hein galera Ainda bem que aqui é pertinho galera Só que nós temos que entrar lá pela frente Deve ter feito uma entradinha pra nós aqui Mas bora lá Esse porco tá aqui no fundo agora Vou soltar as galinhas aqui já O nosso campo de trigo Depois nós vamos tá aí Colhendo né Vai tá entrando aqui Nem diga galera Mas é que mexeram aqui ó É só se for isso também né Mas Mas tá meio bugado a cerca Foi mexido no mod Ele não tá abrindo Mas também não tá enroscando né Então Onde é que segue Tá levando lá no fundo agora no galinheiro novo Já ir descarregando né Já bateram 50% de saúde Aí aqui eu já comprei ração também Já joguei lá Então eles vão ter ração por enquanto Eu vou tá comprando sorvo galera Sorvo eu tô comprando O que tiver aí pra dar pros corpos né Depois eu vou tá levando lá pro Nauta E se eu fico uns ali só pra mim mesmo Eita deixei o O LP Eu tenho que tirar aqui galera Essa rampa Depois eu vou pegar A carregadeira né E nós temos que entrar lá dentro Com a carreta Lá no fundo Pra soltar ele né Lá na porta Bora testar agora Já deu errado aqui a primeira mandada né Vou pegar na porta ali né Lá no fundo eu tenho que tomar cuidado também que tem um Se fosse um Mostrando aqui Vou pegar aqui na porta mesmo Engatando Agora não tá engatando a ré Tem mais rética aqui agora Isso Vou pegar um pouquinho pro lado galera Isso é um trem que vai dar trabalho pra nós Pra desenroscar aqui Será que não vai dar galera? Eu tinha feito um teste Foi demais Opa Vou jogar pra cá agora Mas nós enrosca lá atrás Aqui você consegue olhar onde que nós estamos enroscando Cortado Eu já tinha entrado aqui uma vez no teste galera Cortinha pequena Não fiz mais Entrar e sair aqui Eu acho que tava dando enroscada aqui Tomar cuidado com o mezanino alto que tem lá Aí conseguimos Selecionar Agora começar a descarregar É isso aí galera Primeira entrega aqui de galinha já finalizada Dá a sair aqui Barra com ficou apertado Esse é o negócio que vai dar trabalho pra nós Manobrar Manobrar aqui a carreta Aqui eu vou tá fazendo meio que um pato Tirar esse Vou pegar pra carregadeira lá depois E trazer esse Pra cá o Aquela rampa né galera Fica mais fácil pra nós descarregar as coisas também Bora lá buscar mais uma Trazer todas aquelas galinhas pra cá ainda Fica no jeito Depois tem que dar uma volta ali pra lua ainda É isso aí É organizada na fazenda Tá tudo espalhado aqui Deixa eu tirar já esse trator daqui Atrapalhando aqui no meio do caminho Já vai mudar E pra frente Tá atrapalhando nós passar aqui Eu vou tá vendendo esse aí Caminhão por MD como já falei Vai tá colocando a caçamba Qualquer coisa Nós vem se virando eleito pra outra Tá lá agora Deixar aqui ali Deixar o canal lá carregando É isso aí galera Pra até que fazer nos puxa da galinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um like pra fortalecer o canal Se inscreva Aí Beleza Valeu Tchau 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 Tchau